My life be like 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 Bicho pirulé Salve nação Tricolor, tudo bem com vocês? O canal Zoeira Tricolor me contratou para passar as informações do Tricolor na semana, isso mesmo, Santo Paulo Pistola aqui. Como todos sabem o Tricolor está de férias, mas os bastidores não, precisamos reforçar nosso elenco e o Rai está no mercado para trazer algum reforço, vamos começar pela lateral direita, vários nomes foram especulados, entre eles, Adriano que está no Besiktas, BNTs do Olimpia, e Gilberto que está no Fluminense com salários atrasados, qual desses vocês acham a melhor opção? O último e mais famoso dos nomes é o lateral direito Juan Fran, ex-atlético de Madrid, um site dizia que São Paulo e Corinthians estavam disputando a contratação do lateral, mas o mesmo negou, nessa pausa além de especulações de jogadores, alguns jogadores voltam de empréstimos. Caso do goleiro Lucas Perri, o goleiro foi emprestado para o Crystal Palace, mas o clube não adquiriu o direito de compra, você acha que vale a pena mantê-lo no elenco? Deixe nos comentários, e para finalizar saíram algumas especulações sobre jogadores que podem sair, Jusceline e Nessão os mais citados, você os manteria no elenco? Deixe suas opiniões nos comentários, no próximo vídeo voltarei aqui contando como estão as férias dos nossos jogadores, será que engordaram? Será que estão treinando? Será que estão tomando Danone? Veremos no próximo capitulo, bom eu vou ficando por aqui, se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, valeu falou! Tchau, tchau, tchau!